Música Olha meu povo, continua aqui até amanhã As grandes promoções de aniversário de 30 anos Aqui da Ideal Magazine Com uma mega promoção e também O sorteio de 22 motos pop E 2 carros Fiat Move Como é que você faz para participar? É muito simples, você compra A partir de R$ 50 E já recebe o cupom E também na abertura aqui do crediário Você pode ganhar cupom em dobro Então vem aqui para a loja, aproveitar essa reta final Hoje, sexta-feira e amanhã Mas para trazer maiores detalhes Nós vamos falar aqui com o gerente da loja, que é o Eric Que vai trazer mais novidades Dessa promoção Para participar, a partir de R$ 50 Em compra, você já está participando Do nosso sorteio De 22 motos e 2 carros Vem para a Ideal, que você pode ser Superlizado, ganhar essa moto ou esse carro Já pensou? Venha, compra, faça suas compras E tenha a oportunidade de concorrer a esses prêmios E como é que está aqui as promoções? Tem muita coisa ainda na promoção Como é que está a facilidade também de pagamento? Olha, a nossa facilidade de pagamento é ótima Nós parcelamos até em 10 vezes sem juros Em todos os cartões Seja no cartão Fidelidade No seu cartão Credit Shopping À vista você ainda ganha 10% de desconto Nós aceitamos fix Débito Vem para a Ideal, que aqui é o lugar Aqui encontra tudo, né? Moda masculina, moda feminina, infantil Roupas, calçado Tem de tudo um pouco, né? Sim, nós vestimos desde o infantil ao adulto Aqui nós temos calçados Até para você que tem o pezinho um pouco maior 43 Vem para a Ideal Que nós temos todos os produtos Para lhe satisfazer Desde o setor cama, mesa e banho Até o infantil, recém-nascido Temos tudo Eric, então Dá para ter para as pessoas participarem ainda Sorteio é amanhã Na compra acima de 50 reais Ganha o cupom E também quando solicitar o cartão, não é isso? Isso Nós estamos com uma promoção para você Que ainda não é cliente ideal Para você vir ser nosso cliente E ainda ganhar benefícios Você que ainda não é cliente ideal A partir da hora que você fizer seu crediário Você ganha 10% de desconto na sua primeira compra E ainda ganha cupons em dobro Ou seja, dobra a chance de você ganhar esse carro Ou essa moto Então, como é que faz para abrir o crediário aqui da loja? É muito fácil Não demora Cinco minutinhos já está feito o seu crediário Você traz só essa identidade Comprovante residência E a gente vai analisar o seu crédito Olha só, gente Então, está aí Estas promoções Continuam aqui na Ideal Magazine Então, você tem a chance ainda De a loja ficar aberta Hoje, amanhã Hoje o dia inteiro Amanhã até Às 13 horas Então, dá para você correr aqui para a loja Comprar Acima de 50 reais Ganhar o seu cupom E na abertura do seu crediário Do cartão Ideal Magazine Você recebe aí Cupom em dobro Para participar deste grande sorteio Então, vem para cá você também E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL